Música Olha o Paissandu chegando Toca por baixo Afasta a zaga Escanteio pro Papão Bora, 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 bora Vai no mesmo take, vai no mesmo take Escanteio pro Paissandu Será que vem aí? Será que vem aí? Cruzamento Tá lá Pode vibrar, filho Pode vibrar que meio gol é seu Pode vibrar que meio gol é seu Pode vibrar Gol Do Paissandu A torcida vibra aqui na Curudu O Papão abre o placar No finalzinho do primeiro tempo O Papão marcou a zero em cima do São José Olha só a chegada do São José Tá lá Gol Gol Do São José O São José empata tudo aqui na Curudu E o bando comemora aqui Intensamente esse gol O São José faz o seu gol aqui na Curudu Tá tudo igual, hein? Tudo igual Um pro Paissandu Um também pro São José Atrão Atrão Um É Obrigado.